Se a tristeza te rouba as palavras Se as razões se perderam no tempo Relembrar as histórias passadas Desperta saudades Se alguém prometer te amar Mas depois partir Te deixando sem mesmo explicar Sem dizer adeus Deus conhece a tua verdade E as saudades do teu coração Em segredo teu Deus te espera Quer te consolar Então volta Só Deus é amor Que não passa e não passará Então volta Só Deus é resposta Que vale a pena esperar De amor vive o coração de Deus De amor Amor que não se cansa de amar Amor que não se cansa de amar Amor que não se cansa de amar Se alguém prometer Se alguém prometer te amar Mas depois partir Te deixando sem mesmo explicar Sem dizer adeus Deus conhece a tua verdade Deus conhece a tua verdade E as saudades do teu coração Em segredo teu Deus te espera Quer te consolar Quer te consolar Então volta Só Deus é amor Que não passa e não passará Então volta Só Deus é resposta Só Deus é resposta Que vale a pena esperar De amor vive o coração de Deus De Deus De amor Amor que não se cansa de amar Então volta Só Deus é resposta Que não passa e não passará Então volta Só Deus é resposta Que vale a pena esperar De amor vive o coração de Deus De Deus De amor Amor que não se cansa de amar 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 Quando o sol nascer Novo amanhã Mais perto do horizonte Você vai ver Nada será como antes Agora você não está mais sozinho Jesus vai caminhar Sempre ao seu lado É Ele quem nos traz É Ele quem nos traz Novas manhãs Cheia de amor, de paz E esperança É hora de entender No passado No passado não pode mais viver Volte a sonhar E tenha fé Recomeçar 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 Dá um novo sentido A tua vida A tua vida Só em Jesus É Ele quem nos traz É Ele quem nos traz Novas manhãs Cheia de amor Cheia de amor Cheia de amor, de paz Cheia de amor, de paz Cheia de amor, de paz E esperança É hora de entender No passado não pode mais viver Volte a sonhar e tenha fé Recomeçar dá um novo sentido à vida Só em Jesus você encontra a perfeita alegria Cada sonho seu nele se realizará A felicidade está em Cristo, eu sou você Recomeçar dá um novo sentido à vida Só em Jesus você encontra a perfeita alegria Cada sonho seu nele se realizará A felicidade está em Cristo, eu sou você Recomeçar A felicidade está em Cristo, eu sou você Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra Maravilhoso é te sentir, doce presença Espírito Santo de Deus, tua presença me consola Maravilhoso é te sentir, não vai embora Não vai embora Vem como bomba voando aqui Eu te convido a pousar sobre mim Quero sentir uma nova unção Em meu coração Vem como bomba voando aqui Eu te convido a pousar sobre mim Eu te convido a pousar sobre mim Quero sentir uma nova unção Em meu coração Em meu coração Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra Maravilhoso é te sentir, doce presença Maravilhoso é te sentir, doce presença Espírito Santo de Deus, tua presença me consola Maravilhoso é te sentir, doce presença me consola Vem como bomba voando aqui Vem como bomba voando aqui Eu te convido a pousar sobre mim Quero sentir uma nova unção Em meu coração Vem como bomba voando aqui Eu te convido a pousar sobre mim Quero sentir uma nova unção Em meu coração Em meu coração Em meu coração Oh Espírito Santo Yeah, yeah, yeah Tua presença me alegra Maravilhoso é te sentir, doce presença Espírito Santo de Deus, tua presença me consola Maravilhoso é te sentir, não vai embora Não vai embora Espírito Santo de Deus Não vai embora Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver Pra sempre Céu Lindo céu É o lugar Que o meu Deus preparou Pra mim Céu Lindo céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando Adorando ao Senhor Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Lindo céu A direita de Deus A direita de Deus Lindo céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Eu cantarei Adorando ao Senhor Amor 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 Céu, lindo céu É o lugar que o meu Deus preparou Preparou pra mim Céu, lindo céu Onde com os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Vem, olha em meus olhos, conta pra mim Se já não podes mais resistir Descansa tua vida junto de mim Vem pra dividir o que não dá mais Por ser pesado, tira tua paz Não tenhas receio em me dizer Eu sou teu mestre, Senhor E tenho motivos para te amar Tu és meu filho, pode chegar Descansa tua vida junto de mim Se a dor te fez regressar Espero que o amor te faça ficar O meu coração é sempre o teu lar Se queres voltar, verás Que tens alguém por ti O meu coração é sempre o teu lar Eu sou teu mestre, eu sou teu mestre Vem, quebra a distância que se criou Rompe a barreira que se formou Permita que eu mostre o meu coração Vem, não é possível que seja assim Filho amado, olha pra mim Estou do teu lado pra te dizer Eu sou teu mestre, Senhor E tenho motivos para te amar Tu és meu filho, pode chegar Descansa tua vida junto de mim Se a dor te fez regressar Espero que o amor te faça ficar O meu coração é sempre o teu lar Se queres voltar, verás que tens alguém por ti Que tens alguém por ti Que tens alguém por ti Se queres voltar, verás que tens alguém por ti Lágrimas falam mesmo Quando estão escondidas no olhar Mas elas rolam é a dor que já não dá pra suportar Lágrimas que purificam Lágrimas que santificam E dão força ao coração Lágrimas que santificam Lágrimas que santificam Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Lágrimas que santificam 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 Mas sempre há de prevalecer Lágrimas que santificam Lágrimas que santificam Os sonhos que não alcançam Eu me pergunto Por que Deus não quis? Mas sei que Ele vê mais longe E Ele sabe o que é bom pra mim Sem chorar a noite inteira Logo pela manhã O meu Senhor As minhas lágrimas enxugará Enxugará Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Presente em minha vida Presente em minha vida Ah Deus criou o céu Criou o mar Criou a terra Tudo que há Deus criou o céu Criou o mar Criou a terra Tudo que há Levantemos Nossas mãos Em louvor Por que grande obra Fez o Senhor Nos criou para adorar E para sempre Exaltar Seu poder Quero render-te Glória A tua destra Me conduz Glória E majestade Ao Deus fiel Glória Tua bondade Cantarei Glória Eternamente Eternamente Renderei Glória A tua destra Me conduz Glória E majestade Ao Deus fiel Glória Tua bondade Cantarei Glória Eternamente Renderei Levantemos Levantemos Nossas mãos Em louvor Por que grande obra Fez o Senhor Fez o Senhor Nos criou Glória Glória Eternamente Renderei Glória A tua destra Me conduz Glória E majestade Ao Deus fiel Glória Tua bondade Cantarei Glória Eternamente Renderei Glória A tua destra Me conduz Glória E majestade Ao Deus fiel Glória Tua bondade Cantarei Glória Eternamente Renderei Glória A tua destra Me conduz Glória E majestade Ao Deus fiel Glória Tua bondade Cantarei Glória Eternamente Renderei Glória 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 Eu quero estar onde Tu estás Me entregar a Ti, Senhor Me derramar em Tua presença Mesmo em meio à dor Eu quero sempre estar Quero Te oferecer tudo o que há em mim Te dar meu coração E reconhecer em minha vida O Teu amor Retribuir Como eu cantar Como eu cantar Retribuir Retribuir Como eu viver Como eu viver Retribuir O Teu amor O Teu amor Quero Te oferecer Tudo o que há em mim Te dar meu coração Reconhecer Reconhecer em minha vida O Teu amor Oh, 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 oh Retribuir, com o meu viver Retribuir, com o meu viver Retribuir, retribuir Com o meu cantar Música Jovem te olho mas não entendo Sinto no ar tua inquietação Te procuro na pista certa Mas só te vejo na contramão Olha pra ti, não precisas de espelho Mas olha dentro do teu coração Aceita Jesus Cristo E tudo terás em tuas mãos Sempre que te vejo no caminho a vagar Estar sozinho, teus passos querem retornar Teu olhar me diz que não tens paz Teu olhar me diz que não tens paz Jovem, deixa o mundo Ser jovem e não morre bom Aceita Jesus Ele vai mudar o teu viver Com Jesus tu vais vencer 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 Com Jesus tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vai 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 vencer Ele vai mudar o teu viver Com Jesus tu vais vencer 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 Com Jesus tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Com Jesus tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Com Jesus tu vais vencer Por que tenho medo, se nada é impossível para ti Por que tenho medo, se nada é impossível para ti Por que tenho medo, se nada é impossível para ti Por que tenho medo, se nada é impossível para ti Por que ficar triste, se nada é impossível para ti Por que ficar triste, se nada é impossível para ti Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Por que duvidar, se nada é impossível para ti? E por que duvidar se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Venceste a morte Pois nada é impossível para ti Venceste a morte Pois nada é impossível para ti Venceste a morte Pois nada é impossível para ti Venceste a morte Estás entre nós Nada é impossível para Ti 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 Linda estás Trouxemos presentes para Ti ofertar A coroa é prova De quem soube amar E pra ver Teu sorriso Colhemos pra Ti Chuva de petalás Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes para Ti ofertar Abençoa as famílias O nosso país As crianças e os jovens Que esperam em Ti Na, 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 na Na, 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 na Pai, traz um novo ao meu peito Que eu já nem sei dizer direito O que se passa dentro de mim Pai, vem na pobreza do meu prato Vem e sustenta o meu canto Que minha força está no fim Vem e estende-me o teu braço Vem e me livra do cansaço Eu quero te enxergar Vem transformar a água em vinho Eu já não posso ir sozinho Só vou com tua mão pra me levar Vem transformar a água em vinho Pai, traz vinho novo ao meu peito Que eu já nem sei dizer direito O que se passa dentro de mim Pai, vem na pobreza do meu prato Vem e sustenta o meu canto Que minha força está no fim Vem e estende-me o teu braço Vem e me livra do cansaço Eu quero te enxergar Vem transformar a água em vinho Eu já não posso ir sozinho Eu já não posso ir sozinho Só vou com tua mão pra me levar Vem e estende-me o teu braço Vem e me livra do cansaço Eu quero te enxergar Eu quero te enxergar Vem e me transformar a água em vinho Eu já não posso ir sozinho Só vou com tua mão Eu já não posso ir sozinho 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 Pra seguir Se o que te prende As trevas Ainda é mais forte E sem forças Te entregas Ao abandono Olhe No alto Sinta Essa luz Eu sou aquele Que te guia Pelas trevas E numa cruz Doe em minha vida Só por ti Olhe Tudo Sinta Essa luz É no abandono Que me encontras Plenamente Deixe Que eu me apresente Eu sou Jesus A luz A luz A luz A luz A luz A luz O livro A luz A luz A luz O Livro Azul Sinta essa luz Eu sou aquele que te guia pelas trevas E numa cruz doente a vida é só por si O Livro Alto Sinta essa luz É no abandono que me encontras plenamente Deixe que eu me apresente Eu sou Jesus Eu sou Jesus Ave cheia de graça Bendita Sejas mãe Te amo com amor eterno Singelo De coração Quero então colocar Minha vida Em tuas mãos Sentir que podes linar Mãezinha Com tua proteção Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Ave cheia de graça Bendita 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 Sejas mãe Te amo Com amor eterno Singelo De coração Quero então colocar Minha vida Em tuas mãos Sentir que podes linar-me Mãezinha Com tua proteção Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero deixar Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Ave cheia de graça A CIDADE NO BRASIL